Palavra de fé que cura e edifica Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs Hoje vamos saber um pouquinho sobre o que aconteceu com Ló Está em Gênesis Bom, a mulher de Ló olhou para trás E como ficou? Bom, o terrível juízo de Deus sobre a mulher de Ló Por causa de um simples gesto seu Nos leva a pensar seriamente sobre nossas atitudes hoje O que agrada e o que desagrada de fato o coração do Senhor Então, no livro de Gênesis 19, capítulo 17 Um anjo enviado do Senhor disse a Ló Livra-te, salva a tua vida Não ores para trás, nem pares em toda a campina Foge para o monte, para que não pereças Então fez o Senhor chover, enxofre, fogo Da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra E subverteu aquelas cidades e toda a campina E todos os moradores da cidade E o que nascia na terra também E a mulher de Ló olhou para trás E converteu-se numa estátua de sal Bom, aí se enquadram duas situações muito delicadas A falta de temor e a desobediência da mulher de Ló Ela olhou para trás Viu as chamas e a lama que ficou para trás Mas não foi capaz de prosseguir com sua família Olha só A Bíblia não relata exatamente o que se passou no coração daquela mulher Para que ela desobedecesse ao pedido de um anjo de Deus Uma coisa porém fica fácil de concluir Talvez ela estivesse apegada às coisas materiais E não quisesse deixar os seus bens para trás Triste fim da mulher de Ló Acabou também ficando para trás Nos dias de hoje também podemos pegar a lição dessa mulher Como exemplo e aprender muito Oh, não se pode avançar Enquanto o coração estiver preso a alguma coisa Não podemos dar um passo mais largo do que as nossas pernas Não é isso? Olha, aquela mulher não soube valorizar o novo de Deus em sua vida Ela não pensou em nenhum momento Que o lugar para onde Deus estava levando a sua família Era um lugar de livramento Um lugar bonito Um lugar onde poderia viver tranquilamente Felicíssima com sua família Ela não pensou nisso Será em que ela pensou? Para desobedecer a Deus Muitas mulheres hoje agem assim Como a mulher de Ló Deus está livrando de uma situação embaraçosa Ou até mesmo de um perigo E ela insiste naquele ponto Contra a vontade de Deus Não só as mulheres Os homens também É Os homens Vamos inserir os homens também Né? As vezes ficam atrás de tanta riqueza De tantas coisas supérfluas Coisas que acabam deixando as pessoas aí Agonizando em momentos difíceis de suas vidas Passando por tempestades Turbulências Por causa do erro de um cidadão Enxergamos muito disso por aí Bom O momento é de vigilância Seja na família Nas finanças Ou até mesmo dentro da igreja É É Até mesmo dentro da igreja Tá bom? Orai Mas vigiai É preciso desejar todos os dias Ser santificado Santificado pelo Senhor Para que se possa Escutar A sua voz Com coração fiel E quebrantado Né? Vivamos Esse evangelho De Ló Que estamos vivendo neste momento E olhamos pra frente Não podemos viver presos ao passado Precisamos seguir em frente Eu te convido hoje A fazer uma reflexão sobre A sua vida As nossas vidas Eu também Peçamos a Deus Força e sabedoria Deus vai nos ajudar A levantar Sacudir a poeira E prosseguir Rumo ao céu A mulher de Ló Olhou para trás Virou estátua Toda vez que ficamos presos ao passado Ficamos Infrutíferos Estagnados Sem esperanças Então queridos amigos Irmãos Olha Vamos olhar pra frente Peçamos ao Espírito Santo De Deus A graça De sermos fortalecidos Nesta manhã Nesta semana Bom Peçamos uma inteligência emocional A cura interior Os desbloqueios emocionais E assim Fortaleceremos A nossa fé E espiritualidade Deixemos o Espírito Santo Conduzir-nos A uma profunda cura interior Ouro e libertação Para um próximo nível Em nossas vidas Pessoal Esperamos Sempre estar com Deus Mas temos que fazer A nossa parte Espiritual E profissional E que o Espírito Santo Desperte em nós A melhor versão De nós mesmos E que obtenhamos Uma alta performance Nas nossas necessidades E que tenhamos Mais Uma semana Abençoada Em nome de Jesus Amém Ficamos por aqui Voltaremos Em outra oportunidade Com as graças de Deus Obrigado Repasse essa mensagem Precisamos De estar sempre atentos Com as coisas de Deus Obrigado E até lá Amém